Eu sou o Fábio Malagueta do canal Você Show, estamos na série Vídeos Comentados Imagina chegar num açougue pra comprar carne e se deparar com a situação dessa do vídeo Chega a arrepiar, imagina uma situação dessa Acompanha no vídeo e deixa a tua opinião O que você faria? O que você faria? O que você faria? O que você faria? Nessa série de vídeos comentados, a gente faz com tanto carinho E dar um pouquinho da nossa visão sobre o que acontece ao nosso redor Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal Você é Show Ativa o sininho para receber as notificações E sempre que sair um vídeo novo, um comentário bacana, você vai ser bem informado Fica com a gente, canal Você é Show, voltado em entretenimento e cultura para a família Simbora!